Fala aí pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, 24ª parte do nosso GTA San Andreas em Cortes, e vamos finalizar então a parte de Sanferro aqui hoje, temos mais três missões aqui, e vamos a elas então, vamos começar com mais um vídeo aqui, vamos lá. Ei Wuzzi, qual é o negócio? Meu homem encontrou aquele avan que você estava procurando, pelo helipad do downtown. E o Torino? Sim, ele está lá. Aparentemente ele está comendo um pouco de mercador e cortando um helicóptero. Eles já começaram a montar as bolsas. Algo sobre Torino não adiciona, eu vou olhar para esse airstrip, se você ouve algo. O CJ já meio que desconfiado é do Torino, sabe que tem algo errado com ele aí, não está muito confiante. Vamos lá então. Fala aqui em downtown, no centro da cidade, bem legal com esse Sanferro, olha só o cara mandando um RPG ali já, de boas-vindas, deixa eu dar logo um presente, um presentinho para ele aqui, maravilha, antes que ele, acho que ele também já não ia mais atirar na gente. Vamos lá, nós podemos chegar ao baixo disso. Nós temos um 1037, no centro da cidade, no centro da cidade. Atenção de trás, no centro da cidade. Eu realmente quero que você esteja aqui. Vamos lá. Bom, tem uns carinhos aqui, esse policial é muito engraçado que está ali, ele tem umas falas aí. Opa, pula o CJ. Ele tem umas falas bem engraçadas, vou ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Está tranquilo por aqui, dia dos estrelas, mas é o normal dessa missão mesmo. Olha só, ele está vindo ali, vamos ver se eu consigo pegar alguma fala dele. Eu quero saber por que você está tão infelizmente. Como eu posso te ajudar, por favor, stop. Aham. Nós vamos te ajudar, parceiro. Eu espero que você não tenha que machucá-lo. Então vamos lá, esse policial é muito comédia, fala dele, fala que é assistente social, que quer ajudar, quer saber por que o CJ está tão triste, tão feliz. Vamos pegar aqui o RPG. E já persegui aí o helicóptero, essa missão é um pouco chatinha, eu acho um pouco chatinha porque para acertar o RPG é meio complicado, pelo menos para mim, mas vamos lá. Vou ficar por aqui. Quis matar o cara ali, salvei uma vida. Bom, o negócio é subir aqui na... Agora só está ali, só subir aqui. Estratégia é adiantar o máximo possível ali um pouquinho. Foda que tem ali as duas estrelas, mas dá para contornar. Não, não. Não. Estacionei aqui. Espera aí, por exemplo. Vou trabalhar aqui de boa. Tá, beleza, vamos ver se eu acerto aqui Pois é, não deu Meio complicado, vou tentar aqui pegar a moto novamente Tem um carro aqui atrapalhando, vou de carro mesmo E cara, tu me conhece da onde, o doidão Esse carinha também é ladrão aqui em San Fierro Ele sabe que o CD é de Los Santos, olha só Tá, vamos adiantar ali Até hoje ainda não fiz o vídeo dos Os criminosos aí de Los Santos, de Las Venturas e San Fierro Ainda tô devendo, mas Tá valendo, vamos que vamos Tá, vou parar aqui mesmo com a polícia Agora eu não posso errar Estão dando uma Pelezinha de chale pra mim Ufa Caraca, vou morrer Nossa, olha só minha vida como ficou Por um milagre, 18 mil aí pelo menos ganhamos Caraca, filho Vamos embora então, mais um dos criminosos aí Beleza, então esse dia é recuperado aí Com a saúde em dia, vamos iniciar mais uma missão aqui então Uzi, meu amigo C.J., você me caught me on my way out Business? Isso é o grande Isso é o que vai sear meu lugar No red geckotongue Mas alguma coisa chegou e eu tenho que sortar isso Mesmo Excuse-me Little Lion, o que é a news? BAM! Por que hoje, de todos os dias? Ok, shit Take Guppy e go check it out Trouba? The Da Nang boys are arriving today on a container ship Little Lion's gone to check it out I really gotta go too Hey man, look Don't even trip I'm a handleist for you, alright? Thanks, my friend Your help and friendship has been invaluable to me Thanks, man What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship Look, if everything goes well I'll call you in a week or so And invite you to my new spot Hey, CJ What are you doing here? Just bumped into the woods on his way out You feel me in? I thought I'd go with you Well, we ain't rolling We're rolling Strap in and strap up Where are we headed? To the boat It's moored out in the bay Oh yeah, I see it You better lock and load They'll be on their guard Lock and load Holy fuck They're gunning for us already I see them They're all over the containers I got them, man Right in my sight Hit those Da Nang bastards RPG RPG Where? Which side? We're hit We're going down Brace for impact Ah, man, that hurt Damn Lost everything but my blade Beleza, então Estamos aqui Vamos nadar Ter o navio Nessa missão Temos alguma Pequena fala aí Na frente Lá na frente Do carinho Do Nang boy Foi removida E temos também E temos também O cabeça de cobra Que ele tem Uma skin própria E aqui temos A fala do CJ Quando ele Ele corta alguém O pescoço de alguém Olha só Ele tem algumas falas Que não foram utilizadas Na versão final do jogo Bom, beleza Então vamos começar A escalada aqui No cargueiro Tem um carinha ali Tá, vou tentar Pegar ele Distraído novamente Sobe a CJ Ah não Foi burro Agora eu tinha que Ter tirado já ali Debaixo Não tem problema O cara é muito corajoso É, eu acho que não vai alcançar Acho que não tô tão Bom com essa arma Mas essa arma Eu utilizo Na verdade É muito pouco Vamos ver aqui agora Agora sim Vamos seguindo aqui Então Só mais um ali Você quer isso O que você esperava da América? Isso aqui é Não é para os fracos Não, mano Dá uma olhadinha aqui Tá tranquilo Tem uns carinhas ali Embaixo, eu acho Ali Caraca, os caras estão se batendo Ali, velho Estão mal treinados Estão mal treinados Estão mal treinados Você quer trazer o cabelo de cabelo de cabelo de cabelo? Bom, então estamos aqui na parte final da missão Olha só São os guardas aí Que ficam protegendo os refugiados Esse cara falou O que é isso? Skinny ass Skinny ass Pode vir, velho Tô pronto Chega Venha, negão Aqui é o CJ Full Você tá morto agora, cara Mais alguém aqui Mais um É isso aí Certo, acho que eu tô perdido Tá, acho que é por aqui Esse carinha é o da granada, se não me engano Tem que ter cuidado com ele Esse avião, eu lembrei agora do vídeo lá do Leo Stronda, cara Esse barulho de avião aí O cara ficou louco lá naquela Beleza Aquela morte lá dele Ele passando a fase Tirando onda E do nada surge um avião Aquela foi época realmente Muito engraçado Vamos lá então Só o cadeado aqui mesmo Aqui tem umas skins não utilizadas aí Dos refugiados Vamos ver aqui Por favor O sneaker nos torturou Nós somos presos Por favor, nos ajuda a escapar Bom, agora sim Ficou bem mais apropriado A skin do Snakehead Tá ali todo Todo, todo Quando você vai jogar a primeira vez Aqui contra ele Você fala Caralho Tem um cara fodão aí Mas na verdade Não tem nada de mais Esse jogo Sensacional, cara Vamos lá então Ao encontro do Snakehead Beleza, então tá ali Só mais um Segurança Que segundo o CJ perdeu A vontade de viver Olha só o avião De novo aí Agora vamos ao encontro Aqui do Snakehead Ah, tá legal Tem mais dois ali ainda Tinha esquecido Desses dois Deixa pro pai Vamos lá então Ao encontro do Snakehead Certo Vamos ver se ele tem Alguma fala aí Se ele fala alguma coisa Parece que não Que decepção Snake É, acho que ele não fala mesmo Vou nem sujar minha espada É, não vai falar nada mesmo É isso aí Então vamos voltar então Aos refugiados Para estar aqui Finalizando essa missão E aqui já já Acho que no próximo vídeo A gente já vai pro deserto Fazer algumas missões ali Depois já entrando Em Las Venturas Vamos ver o que tem De interessante aí Pela frente Já meio que na reta final Dessa série Mais ou menos na metade ainda Na verdade Tá aqui os carinhas Obrigado por tudo Obrigado por tudo Obrigado por tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Carl! Você é um herói maluco nesta lista! Eu apenas falo com meu irmão! Não com as minhas pessoas eu não! Ela ainda está maluco! Mano, eu tenho homens que eu costumava correr com que me tornaram a minha frente sobre isso! É, então... o que vai fazer, hein? F***ing rider, mano? Ele foi meu homens! E eu matou ele! F***ing midget merece isso, hein? A pequena assa tentou descer sua irmãs, sabe isso? Não... For real? F***... Talvez você está certo, mano, mas... Chear o f*** up! Você está bem forte em mim, mano! Você fez algo bom, hein? Sim, você fez algo. Mas isso não é o mesmo. O que você quer? Bem... O meu irmão tem uma fábrica. E como eu vejo isso... Se você pegar isso... Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. Na cidade. Legal! Eu vou estar com você em um minuto. No nosso destino, lá onde os caras ainda estão com a fábrica de drogas... Os guardas são agora os rifas para ficar mais... Fazer mais sentido também. Ei, cara. Você está pronta? Ela está pronta. Entra aí. Ela está preparando o suficiente para tirar essa fábrica de drogas. Eu me liguei um tempo de delay para dar o tempo para sair. Agora. Legal! Boa sorte! Cara, esse jogo é demais, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá então. Como eu estava falando... Os guardas foram substituídos. Para fazer mais sentido aí ficaram os rifas. E também uma skin de uma menina lá que é da gangue também. Que fica de biquíni. São as únicas mudanças aí. Mas vamos fazer essa missão. Vamos levá-la aqui para a série também. Para finalizar aqui o São Ferro. Depois tem as missões do César. Mas são missões aí meio que secundárias. Não tem nada de especial nelas para estar mostrando aqui. De removido. Mas vamos ver se eu faço aqui na série ou deixo por fora. Para a gente ir logo para o Las Venturas. Estamos chegando aqui. Vamos lá e matem os caras. Vamos lá e matem o menino. É isso aí! Vocês estão vendo essas skins? Tem uma mulher também ali? Nossa! Ela não é da praia, tá? Ela foi substituída aí. Ah, é. Eu tento matar eles com o carro na verdade. Não posso sair. E esse carro tem uma placa especial assim. Não sei se vocês notaram ali. Time bomb. Para quem estiver... Eu vou perder algo aqui Estou aqui! Agora sim, temos que sair por aquela rampa lá E tem uns carinhas aqui, eu estou sem arma nenhuma Porque a polícia me pegou na missão passada E agora, o que eu faço aqui? Vou tentar distrair eles aqui Eles estão aqui na minha cola, vou entrar aqui Sair novamente, ver se tem um coração ali Mas não estou precisando Não tem arma aqui nenhuma Tá, beleza, dá para distrair os caras Tentar pegar algum aqui na distraída E na mão grande mesmo Tarição aqui atrás, vamos meter o pé aqui Aceito mesmo, velho Beleza Mais tranquilo para a gente O portão está aberto ali, mas chega o carro Que a gente vai precisar para sair E o portão fecha Tá, vamos lá então Só ignorar essa rapaziada aí Strike E adeus E é isso aí, mais uma missão concluída E vamos voltar só para a garagem aqui Cara, eu estou com o teclado aqui Todo ferrado Estou jogando mal para caramba Mas não sou tão ruim Está aqui o meu teclado Realmente Sem condições O que veio no PC já foi Já não presta mais É legal Vamos salvar aqui Tá, eu ia, na verdade Dois de cinco mil Na verdade ali eu ia Agora sim, estou já Marca primeira Acabou pegando ali o Risque, tem uma ligação aqui Eu estou falando normalmente agora Speak only Esse é um amigo de você Eu tenho algumas informações relacionadas com o seu irmão. Venha para o meu rancho e eu vou explicar. É em Chiara Robota, cruza o prédio de Garber, a cabeça do sul. Quem é isso? Eu não posso falar agora. Pegue seu assalto aqui. A mamãe sempre me disse não falar com estrangeiros. E olha o que aconteceu com o garoto. Agora, se você quiser seu irmão ir para dormir hoje com sua letra intacta, Pegue seu assalto aqui. Adeus. Então, aqui vai ficar para a série GTA Sanderson Quartz. Outra chamada, vamos ver aqui. Alô? Yo, é o Jethro, cara. Escute, eu e o Cesar já usamos nossos contatos para conseguir uma lista de caras. Mas nós precisamos se torná-los bem rápido, cara. Agora, há uma sala de ensino em torno do bloco que está vindo para vender. E eu pensei que seria uma boa ideia de fazer as coisas olharem tão legítimas como possível. Sim, essa é uma ótima ideia, cara. Eu vou olhar também. Eu vou rolar em você. Tchau, tchau.